Ontem Quando vi você passar por mim Quis gritar, lhe chamar Mas você fugiu de mim Correu de mim, não sei porquê Ontem Eu precisava tanto lhe falar Do amor que eu guardei Tanto tempo pra lhe dar Eu sonho muito com você Não adianta nada Amar você assim Na hora mais precisa Você foge de mim Não adianta nada Amar você assim Na hora mais precisa Você foge de mim Ontem Eu precisava tanto lhe falar Do amor que eu guardei Do amor que eu guardei Tanto tempo pra lhe dar Eu sonho muito com você Não adianta nada Amar você assim Na hora mais precisa Você foge de mim Não adianta nada Amar você assim Na hora mais precisa Você foge de mim Não adianta nada Amar você assim Não adianta nada Na hora mais precisa Você foge de mim Não adianta nada A hora mais precisa Com a hora mais precisa